Olá pessoal! Amanda do canal Pitada Terapéutica. Pessoal, essa noite aqui está tão bonita, tão bonita, tão bonita, tão bonita. Resolvi filmar para vocês. Olha, tem o som da água. Olha que lindo! É meu amigo! Tem patinho na lagoa? É meu amigo! Olha, tem aqui pombinha. Só aqui no Pitada Terapéutica. Está muito legal. Essa caminhoninha louca, desfoca. Olha que lindo! Aqui está! Tem que dar um pouco mais. Olha que lindo! um e um e 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